Gente, eu vi agora há pouco o vídeo da menina que ficou chateada porque ela tem 20 e poucos anos e foi taxada de ter 37 anos, eu acho, no vídeo, e me fez pensar muito sobre muitas coisas. Eu ainda não tenho 37 anos, mas eu tô chegando lá, eu tenho os meus 30 e poucos anos. E normalmente, gente, a última coisa que eu me preocupo nessa vida é se eu aparento ter a minha idade, mais idade, menos idade, porque, gente, no final das contas, todo mundo vai envelhecer, sabe? E eu não sei qual é a neura das pessoas de acharem que 37 anos é velho. Pelo amor de Deus, gente, 37 anos não é velho. E principalmente hoje em dia, né? O 37 de hoje em dia não é o 37 de gerações atrás, sabe? Então, enfim, eu achei muito interessante esse vídeo ver sobre um outro ponto de vista, sob uma outra ótica, o fato de que às vezes as pessoas não vão acertar a nossa idade. E tá tudo bem, às vezes as pessoas acham que a gente tem mais, que a gente tem menos, que a gente tem a nossa idade. E, gente, é a vida, é como as pessoas percebem a idade, sabe? Agora, de verdade, a coisa que me deixou um pouco mais chocada nesse vídeo foi o fato de que ela ficou ofendidíssima, que acharam que ela tinha mais idade do que ela tem, né? 37 anos e ela tinha, acho que 28, não lembro exatamente. Mas ela não tinha 37, tinha menos e acharam que ela tinha 37. E ela ficou ofendidíssima, sabe? Foi o fim do mundo. Tanto que até hoje, até ontem, sei lá, ela tava fazendo vídeo sobre isso ainda, não fechou a página, não seguiu em frente. E eu sei que existe uma cobrança, principalmente nas mulheres, pra aparentar ser mais jovem. Mas não é o fim do mundo, gente. Até porque 37 anos ainda é muito jovem, né? Principalmente hoje em dia no mundo de procedimentos estéticos que a gente vive, né? De tecnologia avançada em cosméticos e... É isso, gente. O que é que vocês acham sobre isso? Vocês ficarem ofendidos? Deixa aí nos comentários. Tchau. Tchau.